Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, começando o pré-jogo de Vasco e Internacional pelo Campeonato Brasileiro 36ª rodada do Campeonato e um jogo completamente desesperador pra gente Eu sinceramente não sei como eu tô conseguindo falar nessa câmera aqui, eu liguei aqui a câmera, já tô um tempo aqui ensaiando E o que eu vou falar, como eu vou começar esse vídeo, porque a situação é de desespero Eu tô bastante nervoso, acredito que você aí também tá muito nervoso, o clima é de nervosismo Porque hoje o Vasco praticamente decide o seu rumo no Campeonato Brasileiro Se o Vasco não vencer esse jogo vai ficar muito difícil escapar e pode até ser rebaixado na próxima rodada Vamos tentar aqui não trazer negativismo, vamos pensar de forma positiva que se o Vasco vence hoje, o Vasco sai da zona do rebaixamento E é esse o objetivo, o Vasco tem que vencer essa partida, tomara que consiga vencer essa partida Pra que na próxima rodada a gente entre fora da zona do rebaixamento e já com possibilidade de escapar antes mesmo da última rodada É difícil, vai ser muito difícil, hoje vai ser teste pacardíaco, a vontade é de tomar um remedinho e acordar depois pra saber só quanto foi o resultado Porque, enfim, realmente hoje vai ser daqueles jogos assim que é pra maltratar mesmo o coração Enfim, vamos lá, a gente vai conversar sobre essa partida É a partida 4 horas da tarde, transmissão apenas do Premier Futebol Clube Narração de Gustavo Villani, se você não tem Premier em casa, uma forma de você acompanhar é através do aplicativo OneFootball Tem o link aqui na descrição, lá você acompanha o tempo real, lance a lance em texto E também através de notificações no seu aparelho celular Se você não tem OneFootball, além da transmissão desse jogo, também tem notícias diárias sobre o futebol, sobre o Vasco Eu recomendo, baixe aqui no primeiro link da descrição do vídeo Bom, os resultados de ontem complicaram demais a situação do Vasco O empate do Bahia com o Atlético Mineiro e a vitória do Goiás sobre o Botafogo que se aproxima ali do Vasco Com o empate do Bahia, o Vasco só sai hoje da zona do rebaixamento em caso de vitória contra o Internacional O empate, o Vasco empata em pontos com o Bahia, mas permanece dentro da zona por conta do número de vitórias menor do que a equipe baiana Então só a vitória interessa hoje para o Vasco da Gama E o que falar para esse time, cara? O que falar para esse elenco que veste a camisa do Vasco? Eu sinceramente acho que tudo que eu já tinha para falar sobre esses caras, eu já falei aqui durante a semana Em alguns momentos eu fui até repetitivo em dizer tudo que eu acho deles Não vou aqui falar mais uma vez, porque quem me acompanha aqui no canal já sabe tudo que eu acho desse elenco Que não tem condições de vestir a camisa do Vasco O que eu peço para eles hoje é que eles joguem pelos funcionários Pelos funcionários do clube que dependem deles Porque um rebaixamento seria um desastre aí na folha do Vasco, no orçamento, na arrecadação E muitos funcionários do Vasco que já passam um aperto, já passam dobrado, não recebem dia E estão lá, trabalham muito por amor mesmo Mais por amor do que pelo salário, óbvio que precisam do salário Mas enfim, estão sempre recebendo atrasado Em caso de rebaixamento, com toda certeza vai ter que existir um corte Porque o orçamento do clube vai lá na lona Vai cair absurdamente Então o rebaixamento institucionalmente também Além de esportivamente ser uma vergonha De ser uma vergonha para nós torcedores Uma vergonha para a instituição Mas também seria drástico em relação a famílias que perderiam o seu emprego Enfim, então o que eu peço para os jogadores é que pelo menos isso Pelo menos corram Pelo menos lutem por esses funcionários que estão ali com vocês no CT em São Januário Que estão ali sempre se esforçando para que vocês tenham tudo do bom e do melhor Só para entrar em campo e tentar vencer as partidas Acho que é isso Porque pela gente eu já percebi que eles não vão correr Pela torcida eles não vão correr Eles acham, muitos deles devem achar que a gente está errado ainda de cobrar De reclamar, de falar um monte de coisa deles Deve achar que a gente está errado e eles estão certos Então já que pela gente vocês não correm Pelo menos correm pelos funcionários Espero que tenham assistido ontem o jogo do Bahia Que tenham assistido o jogo do Goiás E tenham visto a disposição que joga Goiás e que joga Bahia E que hoje joguem da mesma forma Porque dos times que estão ali na zona de rebaixamento Ou brigando contra o rebaixamento O único que não corre é o Vasco O único que não mostra vontade de sair é o Vasco E isso é inadmissível Eu tenho certeza que se o Goiás cair, por exemplo A torcida ainda vai cair de cabeça erguida Porque viu um time aguerrido, viu um time que lutou, que brigou O Vasco não, o Vasco nem brigou O Vasco nem lutou E é isso que deixa a gente muito incomodado Tomara que hoje seja diferente A nossa expectativa é que hoje seja diferente Mas enfim, vamos aqui falar da escalação do Vasco Vanderlei Luxemburgo fez mistério durante a semana Ninguém sabe Existem algumas dúvidas em relação a essa escalação do Vasco O Henrique, por exemplo, que levou uma pancada no jogo contra o Fortaleza Ainda é dúvida Apesar de ter treinado normalmente no último sábado A sua escalação ainda não está confirmada Pode ser que o Neto Borges jogue ali na lateral esquerda Na zaga, Marcelo Alves está suspenso Então, Ricardo Graça entra ali e forma a dupla com o Leandro Castan O Leandro Castan continua Apesar de todas as críticas Tem ali a confiança da diretoria e também da comissão técnica Então, continua no time titular Léo Matos retorna de suspensão e volta à lateral direita E a tendência é de que Iago Pikachu se avance ali E jogue na ponta direita Barrado no último jogo Leonardo Gil deve ganhar a posição do Caio Lopes Que foi muito mal na partida contra o Fortaleza Dito isso, a provável escalação do Vasco é a seguinte Fernando Miguel Léo Matos Castan Ricardo Graça E Henrique Bruno Gomes Léo Gil E Martim Benitez Na frente Pikachu Gabriel Peck E Germancano Deve ser esse Vasco que começa o jogo hoje contra o Internacional Esse time aí que tem a missão de vencer hoje Para deixar o Vasco vivo E com chances reais de escapar da segunda divisão Porque, enfim, hoje é só vitória mesmo Para poder dar um alento aí para o Vasco nessa tabela E também para nós torcedores Não vou nem falar aqui do Internacional Apesar de ser um pré-jogo Sinceramente não estou com cabeça de falar do Internacional Enfim, é o líder do campeonato A gente vai jogar contra o líder do campeonato Ele vem de uma derrota aí contra o Sport Então dá também para o Vasco vencer Eles têm um desfalque aí do Patrick Que é um dos principais jogadores lá do Internacional Sem o Patrick eles ainda não conseguiram vencer no campeonato Então o Vasco pode tentar aproveitar isso aí E, enfim, no mais é isso Que Deus nos ajude Que o Papai do Céu esteja olhando pela gente Não é possível, né? Que Deus esse alívio aí para os nossos corações Porque está difícil de aguentar E é isso, meus amigos Boa sorte aí para a gente Boa sorte para você Depois do jogo eu volto aqui Independente do que aconteça Para comentar aqui e conversar um pouco Sobre como foi a partida Um grande abraço Saudações às Caínas Deixa o like, se inscreva Até a próxima Fui!